Fala galera, beleza? Aqui fala o Bidas, sejam todos bem-vindos, bom dia a todos! Estamos começando a partir de agora o torneio da DreamHack Zoe Leipzig Direto da Alemanha, Luminosity Gaming pegando aqui a equipe do FaZe, FaZe Clan A antiga G2 Sports, antiga Kinguin, agora com a tag da FaZe Enfrentando a Luminosity Gaming de Taku, Fenix, Fer, Fallen e Cold Contra o Akele, Aze, Rain, J.Kane ou JK e o Fox Então teremos brasileiros de um lado, português e os outros espalhados de toda a Europa do outro Aqui também na narração nós teremos um brasileiro de um lado, eu, o Bida E os comentários comigo em português, o Moreira, FaZe Moreira Do outro lado do mundo, como é que é pessoal? Estou tranquilo? Bem, já está aqui o Luminosity já destrocar na faca Os outros não conseguiram acompanhar o português e pronto Já consegui escolher agora aqui o lado para jogar Neste mapa inferno, mapa esse que é bastante interessante para aqui Para a equipa dos Luminosity O que eu tenho a dizer sobre este mapa e posso já te dizer, Bida É, eu gostava mesmo de ver os, os FaZe começarem aqui no T-Side Porque não gosto mesmo nada do seu T-Side deles, mas, vamos a ver É, eu acho que escolher eu começar de CT dessa vez Já teve uma experiência de começar de T-S, se eu não me engano, no torneio da Max 5 Posso estar enganado ali, em tantas partidas que eu confundo Mas, olha, certamente CT é o lado favorável para jogar nesse mapa Não sei como vai ser o caso Olha, só veio voando ali O Fer para conseguir essa eliminação Enquanto está em aquecimento ainda mais uma vez Ainda não estamos prontos para poder ter início da partida Na stream ainda está passando os propagandos Então, acho que teremos mais alguns minutinhos pela frente Lembrando para todos que este aqui é o primeiro dia de 3 do torneio O primeiro dia que tem o início da fase de grupos E, no final do dia de hoje, duas equipes já dão adeus à competição Então, eram oito equipes participantes Duas equipes hoje vão embora, uma do grupo A e uma do grupo B A equipe da Luminosity Gaming está no grupo A Junto do FaZe, junto do Natus Vincere e do SK Gaming SK SK E, na teoria, o vencedor desse jogo pega, então, o Natus Vincere Um lugar Um lugar no Upper Bracket que vai jogar contra... Os navis já ganharam? Não, mas a gente imagina que o navi vai vencer o jogo, pelo menos... Olha que é melhor de um Qualquer coisa pode acontecer Melhor de um, vai que o navi esquece de ver Takeshi Com certeza, aí está escrito na testa, ali, do capitão, ali, Veta Cash Para não esquecer nunca É, dou de cabeça, mas... Mas, vai lá, os navi têm sempre um primeiro jogo, assim, um bocado mau, portanto É, por norma, nos torneios O primeiro jogo do navi costuma ser, mesmo assim, abaixo de mau Muito mau mesmo Mas, depois, eles dão um step-up no torneio, às vezes Como, ultimamente, temos visto, eles conseguirem avançar na competição Sem grandes problemas Agora, o que nos interessa é mesmo este jogo É, rapaz, o jogo vai começar Então, tá valendo, galera DreamHack direto da Alemanha Agora, esse torneio Luminosity contra a Phase Para iniciar melhor de um Mapa Inferno E olha o respawn do FNX, hein Será que ele vai tentar fazer alguma coisa agressiva? Um respawn que, normalmente, não acontece aqui no Inferno Mas, parece que não Tá olhando ali em direção a B? Não, voltou Quem sabe ele faça uma agressividade aqui, rápido, pelo meio Enquanto os jogadores do Phase Vêm aqui com vários coletes Só um kit ganhado do Rain O Nostgame não comprou o Smoke Desculpa, não comprou o Defuse Kit Enquanto o Cody vai tentando segurar a passagem de jogadores aqui em direção a 1-7-B Passou já o foco direto Mas foi só ele que passou O resto do time ficou mais atrás E o Cody já conseguiu a primeira diminuição do round O Fallen, enquanto isso, tá esperando aqui na passagem do corretor E olha só, hein O Taco que tá avançando Não é o Feiro que avança É o Taco, já tá aqui no meio falso E ele vai poder surpreender os jogadores adversários Que tão chegando nesse meio Mas, por enquanto, sem informação O Taco vai tentar fazer a passagem de ficarem de rato Que complica um pouquinho na hora de sair dali de dentro Mas ele tá escutando a movimentação dos jogadores Enquanto isso, lá no meio O Feiro tem que segurar os jogadores Vem agora na volta do Taco Sozinho Levou o primeiro Vai tentar levar mais jogadores do que isso Mas, né Tendo que conservar suas balas de CZ Acabou sendo derrubado ali pelo Maquilele O Adam Já mostrou a posição Vai ter uma smoke pra tirar ele da jogada Ele vai querer enfrentar o J4K Que ele esperava a smoke estourar E agora o Pond vai ser atropelado Fora de posição Eliminado O Feiro chega até o Bomb Vai poder plantar C4 do Leva Também o Fallen O Fênix não consegue impedir o plant Mas ele deixa tudo igual Doce contra duas aqui O round tá muito aberto ainda O Feiro está na vantagem Porque a C4 tá no chão E a Ligia não tem o Kish De Fuse O Fênix O Feiro vão chegando aqui pra dentro E o Feiro já soltou o primeiro espaço Varado Deixando o J4K um pouquinho mais adicionado O Maquilele contra o X Já derruba Agora é Fênix E agora é só o Feiro pra salvar Preciso Red Shots rápidos Para os jogadores E não encaixa 4 kills O Maquilele Garante o Pisto pro Feiro Muito bem jogado Por parte dos Feiros Repara Temos aqui uma situação Vantagem em England Para os Luminosity Cosa a abrir o jogo Muito bem Taco tinha posição E a obrigação De aparecer mais cedo Ali no meio Talvez jogar pelo Fosse Não fosse a melhor solução Acabou por ficar ali A olhar para os 3 jogadores Dos Feiros Que eles souberam aproveitar Muito bem Vai que o Ale A abrir o jogo Para os Feiros 1-0 Para a equipe do Fox 1-0 Para a equipe do Fox 1-0 Para o Feis Aqui na partida O Luminosity Gaming Vai tentar fazer Um forçado agora A detalhe é que Para o Fênix Que dropou Uma Scout Para o Fallen O Fênix Que buscou um frego No round passado O Fallen já não teve A condição financeira De comprar Essa arma E com os jogadores Da Feis Vão Tentar chegar aqui no meio Ele vai recuar O que você falou Moreira, desculpa O Feiro estava ali Numa boa posição Para abrir o jogo Mas acabou por Deixar o Jake A bola de 22 Até recuar muito bem Aqui o jogador brasileiro Agora Dar aqui um Chega para lá Esta equipe do Feis Olha a movimentação Da LG Tem 4 jogadores Nesse Bom Site A Olha o Rize Quase dando bastante Dano aqui no Feiro Aqui por dentro Do C-Spoke Enquanto isso O Fênix Tenta segurar o dedo Com o CZ Ele vai gastando Vários espaços Tem mais 11 Aqui para segurar A passagem de jogadores Enquanto o Feiro Continua por ali Escondido Nessa Nuba do Nip Os jogadores do Feis Não tem informação Do Bom Site B Ainda Mas eles estão percebendo Que está um pouco perigoso Que a passagem do Bom Site A Vão correndo em conjunto Mas está estranha Essa movimentação do Feis Até nesse momento É o presente momento Aqui os jogadores Trabalhando aqui Os 5 juntos E o Fari vai ter Muito trabalho Com a sua Scout Pode rolar uma flecha Para acabar com ele Não rolou Vai levar Você está no primeiro tiro Não há 7 segundos Poderia deixar Com pouca vida Porque o coach tirou A vida do JK Na passagem Era o C4 Para ganhar pouco mais de tempo Aqui no LG 20 segundos soltando O C4 vai sendo plantado agora O Feis Já deu bastante dano também Olha só a vida dos jogadores do Feis Uma equipe ali no nosso game Está ficando sem bala Nos seus CZs As CZs Tem essa Esse porém Que não tem muita Desbarada para gastar Está passando aqui o Taco Troca tiro ali por trás O FNX Taco que vai avançando Na frente para a sua equipe Vai encontrar O primeiro Headshot Fênix também Já levou um jogador Contaca contra o Waze Mas o Waze segura a posição Vai foldando agora Cruzado os jogadores do Feis Para ganhar esse round O Maquilé de novo Fazendo um excelente trabalho Junto do Waze Agora só o Fê Cravou a mira Quatro disparos Vai levar os dois Com a explosão do C4 Será? Acho que não vai chegar Nem a explodir a bomba Ponto do Feis 2 a 0 Consegue consertar Aqui um round estranho O problema aqui vida Foi A percepção Dos Feis Aqui junto à zona do A Estava muito perigoso Já tinham sido tocados Eu percebo Porquê que eles rodaram os 5 Juntos Porque já tendo 2 jogadores Muito maltratados Eles não queriam ceder Nenhuma arma A esta equipa dos Luminosos Que ainda assim Conseguiu roubar 3 Falam muito bem ali A jogar com o Scout Mesmo atrás da Smokes A dar bastante dano E coisas que surpreendiam O dano está feito Olha o dano que já tomou Os jogadores do Feis Aqui de início Todo mundo tomou um pouquinho De disparo É claro que a Ligia Que está só num eco simples Aqui Nessas pistolinhas mais comuns Então Provavelmente não deve fazer Tanto estrago Para cima dos jogadores do Feis Mas curioso isso Que Só o Waze Que está intocado Não sei o que aconteceu Aqui para Ficar dessa forma Fala em escape da Molotov Tem 3 jogadores da Ligia Que estão tentando surpreender O Fox Vai abrindo aqui Para o jogo do Feis Consegue a punilização E olha só Bela abertura de bomba Dos jogadores do Feis E já acabam com O bomb site do Luminosity Gaming E vão conquistando Mais um ponto É fundamental Para o jogo do Feis Conseguir garantir Esse round da Flock Que está sendo feito Um round bastante Tranquilo Que eles guardem as armas E exatamente O que acontece 3 a 0 por Feis Outra situação interessante Também foi o Rain Que sabendo que Os Luminosity Estão em eco Optou por comprar Uma Mac Dash Em vez de uma Rifle Para tentar Jogar assim Nestas aberturas Tentar ao jump shot Tentar com o Mac Dash Surpreender aqui os Luminosity E da mesma forma Também Tentar ganhar Algum dinheiro extra 3 a 0 por Feis Que agora Tem a cá por si A WP na mão Do Fala Atenção Ele ficou aqui Aquele Mais frágil Por ficar sem colete O Fala E mais feliz A sua WP Tentar fazer Um estrago O pessoal chama isso Em inglês De canhão de vidro Um glass cannon É Porque lá está É uma situação Bastante frágil O Fala Olha só Olha só o Entrada Moreira Olha o Entrada Moreira O jogador já vão passando Boa Faz tiro Tapa da jogada E olha o Feis Atropela A equipe da Luminosity A equipe da Luminosity O Fer também é derrubado O Luminosity nem anotou A placa do caminhão Que passou por cima deles Agora só o Fenix Querendo guardar sua arma E o Feis Sabe muito bem Que ele não é louco De partir para cima O round já tem dono Olha o Rairo Primeiro armado É para a equipe Do Feis O Fenix Continua aqui Tomando uma unha Na pia E vai contra o Luminosity O Fenix O Fenix Estraifa muito bem E acerta o Headshot Que entrada O taco foi surpreendido Os jogadores do Feis Fizeram uma boa passagem Do tapete Com uma flecha E acabou destruindo A energia que estava Fora de posição É o que eu estava a dizer Ali o Fallon Como não tinha colete Tinha que jogar Super seguro Eles tentaram fazer Uma abordagem mais agressiva No meio com a Smoke E ver aquele gap da Smoke Dar uma abertura Ali para o Fallon Acaba que Malsmoke desvanece Foi logo a cair em cima dele E não havia potes Estava completamente Ali no meio da praça 4-0 Para o país Opa Feis deu a cara no meio Já conseguiu levar o primeiro Com a sua CZ O Feis enquanto isso Dava a cara pela corredora Não teve muito sucesso E Começa melhor O round pelo Luminosity O Feis tem conseguido Fazer bons rounds Sem perder nenhuma arma O Feis agora é castigado Ter ficado ali Mais tempo avançado O Luminosity Game Que já tinha um Uma armadilha No bom site já Preparada Agora vai Ter que recuar Ter que se espalhar Um pouquinho mais Situção interessante Para quem não Não conhece bem o mapa É que Este mapa é muito fechado Em termos de espaços Nos spots E é favorável Para estes pistolas Portanto a qualquer momento Os Luminosity Podem surgir nestes decks Já que eles estão aqui Aflitos Para conseguir encontrar A primeira ronda Podem safar-se muito bem Nestas armadilhas Como estávamos a dizer São muito eficazes Com os ranges Estas armas O Phoenix abriu Já foi ao chão E cara Mais uma vez O Feis Apostou no bom site Que estava mais fragilizado Para o Kip do Luminosity Mas dessa vez O bom site B Que só tinha um jogador Dentro dele E olha o Cold Pelos strafes Acaba com o JK Tira o AK com o 27 Presta as suas mãos E vai querer partir Para cima Boa Smoke do Rain Acabou impossibilitando Esse avanço do Taco Cold também já foi Recuando aqui um pouquinho Ele se quiser Pode fazer uma Smoke Para poder recuar Com a sua AK Não Ele vai querer avançar Quer partir para cima Mas já foi para o chão Cai dois jogadores Cai três jogadores LG Limpados 5 a 0 Boa leitura aqui Partos fez Desta vez Rain Colocar uma boa Smoke Impossibilitar a zona Das ruínas É assim que vocês chamam As ruínas Da igreja Bem Três dele Me chamam Ah E então Obrigado os jogadores A ter que vir todos juntos Pelo mesmo Spot Era fácil Estava na distância O jogador dos face A puxar assim o 5 a 0 Atenção agora Aqui na zona da banana Opa Olha o avanço aqui O Rain já levando o ferro Cold também Já foi para o chão Não encaixa mais um out Para o Luminosh Game Face e consegue As agoniações com o Rain Um bom trabalho Diga aqui O 9 barra 2 Agora Rain Está ali para o Maquililé Maquililé 10 barra 0 Sendo que ele fez aquele 4K no pisto Não foi? Exatamente Vai sendo aqui O responsável Por esse estrago Que está acontecendo Até o momento Tem quem No campanário Vale encravado ali Pelo meio Contra o Taco Responsável pelo tapete Vai fazer aquela flash Do Shoxi O Waze facilmente Escapou dela Volta para enfrentar o Taco Que Já vai recuando O Fênix sozinho Aqui no bom site Bem Quanto o Fênix já levou O primeiro ali lá No bom site O Fênix consegue a eliminação E recua Deixando agora a vantagem Para a equipe do LG Ainda continuam Separados os jogadores Deluminosh Game Isso pode permitir Que o Fênix Consiga garantir esse ponto Mas olha o que o Waze Está fazendo aqui Está straifando O Shoxi Está separado Dos dois jogadores Do Fênix também O Fênix já levou O Waze Enquanto o Fênix Está escondido ali por trás Vai esperando Só a passagem Do McKinley Para dentro desse bomb Straifou Não viu ninguém 30 segundos faltando Será que o McKinley Vai passar em direção Álbum site A Ainda dando a volta Ao contrário Aqui o Nip Nip reverso Pode fazer um estrago Aqui para esse segundo LG Que não espera Nem um pouco Essa situação aqui Do McKinley Mas ele tem pouco tempo 20 segundos apenas Tem pouco tempo É pro mês Mas ele pode surpreender o Fallen O Fallen está aqui Em uma posição muito vendida Para o jogador 14 segundos faltando Mas ele está chegando Encontrou com ele O Fallen Deu pista Pegou a informação E levou ele Consegue virar o round O Fallen 3 que o GWP E garante então Primeiro ponto Da LG na partida Agora Parece-me como ali Falha de comunicação Do Faze Eles tinham vantagem Conseguiram conquistar A zona da banana Saberiam que Pelo menos Mais um jogador Na rotação Deveria estar a chegar Optaram por estar aqui Um pouco deslocados E foi o que favoreceu Aqui a equipa brasileira Que foram picando num E aproveitando A desvantagem Para se tornar Num round 5-1 Para a equipa Dos Faze Ainda assim Agora o round É mais do que fundamental Para o Nosh Game Perder esse ponto É época dele Certamente Enquanto o Faze Tem bastante grana Entre seus jogadores Conseguiram Rounds excelentes Contra a passagem do Faze Já em direção A bonsite A O Tako Surpreende O Tako Pega informação Do tapete Os jogadores Estão entrando Procura Se está Na passagem Do Xuxa Não consegue Finalização Mas deixou Lesionado Ali o Ren O Tako Vai procurando Visão O Faze Agora consegue Levar O outro Mas o Tako É derrubado Cai também O Faze E o Fênix Esse bomb site Fallen Cravado Ali por trás Pro Curo De Dona Areia Espera O erro Do Terrorista Que não acontece O Faze Simplesmente Tira a cara Agora Ficam Dois contra dois Fallen Cego Pede a visão Da passagem De jogadores Do terroristas Não sabem Para onde correr O JK Dentro do bomb site Smoke Para tirar a visão Do cara Da areia O Faze Fica um pouco Perdido por aqui Procura uma visão Ainda De esteja errada Da passagem E está vendo O jogador Aqui na passagem Levou O primeiro Recua Cold Agora contra ele Ele vai querer escalar O Quaze está muito mais Que esperto Que isso E consegue levar O quarto do round Ponto do Faze Quatro kills Do Waze E é 6 a 2 Apesar de estar bugado Aqui 2 a 0 É 6 a 1 Está bugado Aqui o 2 a 0 Por isso que eu vou Confundir 6 a 1 E lá está a vida Tiveram a vantagem Os luminosos E conseguiram Não ter ali a entry Junto da casa Para a zona Do telheiro Da xuxa Como vocês chamam Problema Foi aguentar Esta Este Hosskill Do Rane E do Waze Eles que entraram ali Bem Apesar de ter ali Um pouco Confuso No menos Eu estava na câmara Do Fox Eles estavam ali Um pouco confuso Desorientado Conseguiram superar E conquistar o bom site Depois Bem trabalhado ali O Waze Na jogada individual A fechar a ronda Para os Faze 6 a 1 Agora com Os luminosos Tem eco Porque lá está Perderam o bônus Económico Como tu disseste E bem Agora É voltar A stack a 0 Tudo de novo A começar agora No próximo round Talvez eles consigam Comprar Vai ser bem Apertado Aqui o financeiro Mas Eles não querem Deixar para chegar Um 7 a 1 Não Não querem permitir O Brasil E a Alemanha Mais uma vez O importante aqui Agora é Conseguir tirar O máximo De armas Até porque a economia Também não está Assim muito Muito favorável Tem ali 3 mil 4 mil Mas Lá vem Lá vem agora A equipe do Faze Fênix ali Para a frente Enquanto o Faze Conseguiu surpreender Mas o Faze Tentou avançar E acabou se dando mal O Faze Aqui para a frente Vai ser recuperado Tomou O HS Já E o Otak Foi segurando De um grande passagem Que o Faze Estreifando Até o Ren derrubar ele Bela bala do Cold Tirando Já tocado na posição Vai embora Aqui também Para perder Ganhar o domínio De um 3D Opa Opa O Fox avançando O Fer Vem vindo pelo corredor O Cold E o Otak Fão trabalhando junto O Otak Ele só encontrou O Fox de lado Ele não tinha percebido Que esse mão Que tinha acabado E olha o perigo Para a equipe do Faze O Maquilé e o Ren Agora vão tentar salvar Mais uma vez Essa dupla Agora o Maquilé Foi para o chão É só o Ren Um contra um Consegue vencer Mais um 4K Nessa partida Para a equipe do Faze Teve um 4K Maquilé Um 4K o Waze Um 4K o Ren Rapaz hein 7 a 1 por Faze Agora Neste duelo final Um para um O problema do Fer Foi mesmo A falta do Colete Se tivesse Colete Eu tenho a certeza Que o Fer Tinha encaixado bala Porque ele se tinha A mira mesmo na cabecinha Acabou por Ser Descompensado Com aquele Com aquele M-Punch E dar esta Ronda para os Faze Caso contrário Tinha sido uma boa Ronda Não deixa de ser má Porque o dano está feito A nível económico Aqui a equipe dos Faze Ah certamente No final das contas Foi bom para o Luminosity Mas eles gostariam demais Porque 7 a 1 É péssimo para o Luminosity Jogando de sete aqui no inferno É um resultado Que já é vantajoso Para o Faze E eles ainda tem muito Pela frente Para aumentar ainda mais E a LBG não está nem um pouco Bem posicionada Para essa entrada Em direção Mas olha o Faze Segurando os jogadores Na passagem O Taco vai levar O Maquilé Vai acabando Que os jogadores do Faze Conseguiram trabalhar bem Pelo Xuxa O Fox contra isso Surpreende Agora o Taco Foi recuar ali O Faze não percebeu Que tinha Essa possibilidade De caráter Sai do tapete E o Fox Vai querer garantir Sim o X4 Ele levou o primeiro Ele viu o Taco Recuando também Em direção ao Xuxa Vai avançando Nessa passagem Procurando jogadores O Faze está procurando Jogadores na distância De Mag7 Pega a informação E tira a cara Que o Taco Vai querer aparecer E é castigado por isso Agora é 1 contra 2 Vai garantir O plant O Fox Já vai fazendo Economia para a sua equipe Vai dar a cara Estrifando Encontrou o Faze Aqui na frente O Cody está mais atrás Ele pode vencer esse round Vai chegando perto Os jogadores O Cody lá de trás Busca a eliminação Garante então Esse ponto para a equipe Da Luminosity Gaming 7 a 2 agora Agora sim Agora 10 Mas já está a vida Boa discussão Aqui por parte dos Luminosity A fazer a triangulação Ali na Xuxa Uma jogada A Fnatic Eu estou rindo do Fallen Que tinha um AK-47 no chão Ele não conseguiu pegar ela Com um E Aí ele foi dropar a arma dele E pegou uma fama Sem querer Fizeram aqui a triangulação Junto à Xuxa O que favoreceu Tanto no controle do meio Como na saída da casa Pois foi só Aproveitar essa vantagem Os jogadores dos Faze Foram entrando Foram entrando Foram caindo E está feita A segunda roda por Luminosity Está feita A rodada número 2 Agora são 7 a 2 O placar E de novo Tem aquela situação Bolha resetada Mais do que obrigatório Esse ponto Para aqui do Luminosity Gaming E o Faze E o Faze Tem conseguido garantir Esses rounds importantes Contra o JK Faz um belo strafe Taco É forçado a recuar Agora daquela região do tapete Fer Meio corpo aqui no meio Escapa da Flash Vai Entrar o jogador do Faze Para ali Será que vai ter uma Molotov para tirar da posição O Ren tem uma Mas ele não está por perto não Repara aqui a Flash e o Fer O Fenix está aqui logo Junto com ele O Fenix treffou Pode comer Para cima dele O Maquina vai vindo O Fer faz a Flash Já passou direto O Maquina Conseguiu virar Levando o Fer Passou direto Não Olha o que Passou voando O Faze O Fenix é beitado da cara Eliminado Agora só o Taco Para salvar A passagem de jogadores Ele vai tentando se mexer Agora o Waze Já caiu para a direção do Xuxa Para atrapalhar A vida do Taco Vai se virar Não É morto Pelo Waze Ali O Fox derruba O Coldzera E agora é 1 contra 3 1 contra 3 Para o Fallen Com 19 de HP O Maquina Ele está chegando Aqui nas costas O Fallen Oh Agora que eu percebi O tempo do C4 35 segundos Eles não mudaram Então o tempo do C4 Para 40 segundos Nesse campeonato Não vi se o tempo do round Está mudado também Eu vou te confirmar Para vocês Mas não tem sentido não Mas já está Agora sim Tiveram aqui Uma Mais questão diferente Sorte ali para Digamos Sorte porque Foi realmente sorte A entrada aqui Dos Faze A apanhar ali o Fer Que estava junto Ao Spot Gay Na zona do Cross Alguma infelicidade Para o jogador brasileiro Ele tinha ali O jogo na mão Mas como é que ele é Num acto de Miraculoso Essa farsa Ali numa boa rotação Ainda de flashado Ia dar a ronda Para os Faze Não havia hipóteses Para o resto Sem cabelos luminosity Que foi apanhado na rotação Principalmente o Colt Por um segundo Não veio ali o Fox A entrar junto A bobo-teca Era o homem da bomba Estava soro Também O jogo português Portanto E lá está Vida Está complicado Perdem novamente Voltam aqui A ter pouco dinheiro Os jogadores luminosity E os Faze Estão a aproveitar Esta desvantagem económica Mas lá está Algo que eu quis salientar Gosto E foi uma coisa Que eu disse no início O T-Side aqui É bastante Bastante favorável Para estas duas equipas Eu acredito Que os luminosity Também consigam fazer Este destaque No T-Side Até porque Já vimos isso acontecer Várias vezes No inferno Os Faze Não têm assim Um T-Side bom Portanto Os luminosity Podem tirar partido Deste jogo de economias Porque isto basicamente Está a ser um jogo de economias Ganharam ali o primeiro By-round Ganharam o segundo Os luminosity Conseguiram recuperar E depois Com aquela queda de bônus Foi sempre a limpar E os Faze Sempre a conseguir Dessa vantagem E jogar Com esta falta De dinheiro Dos luminosity Coisa que Acredito que os luminosity Também consigam fazer O importante agora É conseguir pôr o máximo De rondas Talvez o 9-6 Será um resultado aceitável Aqui para os luminosity Para tentar fazer o comeback No segundo partido Ainda estou aqui Estupefado Com a bala Que o Maquilê Acertou no Fer O Fer marotado Ali na Nilbo do Nip O Maquilê Já tinha passado Por ele Sem olhar O Fer demorou Um pouquinho Para matar E tomou Um 180 Na cara Não estava na tela Do Maquilê Para pegar Exatamente como é Que foi Essa reação Do cara Mas A gente viu Pelo raio-x Isso Enquanto a gente está Vindo que o pessoal Da Da Face Aí As camisetas Novas Parece realmente Camisa de time Mesmo De futebol Pelo menos Ao lateral Tem números Não é? Tem números Atrás É estilo americano E essa pausa É certamente Uma pausa tática Convém Porque o 8x2 No T-Side Os Fer já vão aqui Com uma grande vantagem Lá está Mais uma vez A brincar aqui Com a economia Dos brasileiros Os Fer só Tem tudo aqui Para ter um T-Side excelente Agora Copeta eles Até porque temos ali Uma arma no Fallen Dá para trapar uma pistola Se for necessário Ali para o Taco E para o Cold Mas não me parece Que quase tem mais que isso Já temos uma Scout Temos ali Colete Capacete No FNX É Já está ali a CZ Cair também Estão decidindo Se eles forçariam Ou não Com aquela arma guardada Pelo Fallen E realmente A decisão Foi de forçar Para esse round O Cold Deve ficar assim Sem o marmo melhor Será o Taco Droppou o M4 Para ele Então o Taco Vai de CZ O Fer de CZ Os outros 3 jogadores Aqui com rifles É É importante aqui A posição do Fallen Ele com o Paus Pensou Bem Está na altura Está na altura De fazer uma mudança No jogo Temos que mudar Radicalmente A partida Está 8-2 Nós precisamos De voltar a partida E tentar puxar isto Para o 8-7 E daí Este esforçado Dos Luminosity Pode correr bem Vamos lá ver Vamos ver Vamos ver como vai ser Essa continuação O Fer já iluminando Tapete agora Para a sua equipe O Fer e o Kassi Molotov O Fer está esperando Os pulos do JK O JK pulou Mas não subiu Em direção Ao janelão Tem que ir na cara O Fer Então era bastante interessante Para o Brasileiro Eles estão torcendo Está com o dedo cruzado Aqui o Fer e o Taco Eles avançam Nos tapetes Mas vão vir pelo meio O Fer está sozinho Agora aqui na saída Do Campanário Os jogadores vão Entrando do FaZe Para fazer passagem Por enquanto Eles estão cruzados Aqui para abrir Eles não sabem Se ainda é um round econômico Ou um round armado Aluminosity game O Fer vai dar cara Encontrou o primeiro Estropelou esse Mas ele vai trocar de alma Escapou do Easy Continua por aqui Acerta mais um red shot O Fer acaba com os dois jogadores Recarrega também a arma Mas ele não consegue fugir Tentou gastar mais um pouco Para se proteger Acaba se dando mal Fala em Scout ali por trás O Cody vai rotacionar de volta Para um site aí Que tinha abandonado O Fênix acabou sendo morto Em um processo Então deixa aqui A aventura igual Nesse round Só que o Maquileiro É com três de vida apenas Ele vai vindo na frente Mas se cair o Maquileiro Pode complicar muito A situação do FaZe Que vai ter um jogador Espalhado Para cada lado Só que o Fox Ele vai fazendo uma boa passagem Para pegar a informação do A E pode encontrar o Taco de lado Vai chegar e encontrar o Taco O Taco sobrevive ali Para contar a história Mas o Fox está segurando Dois jogadores Já sabe de tal o Fallen O Fallen que recua Enquanto o Cody M4 a 4 em suas mãos O Fallen vai cravar Mas ele está preocupado Com o Fox nas costas Acertou o primeiro disparo nesse Vai procurar os outros no Smoke O Cody abriu Não finaliza o jogador Dez segundos faltando Vai ganhando um pouco No ar de tempo Para a equipe da LG Vai clicar o frame Para plantar C4 Vai tentar avançar O Cody não conseguiu E pediu o punch C4 no chão Enquanto o Cody levou Agora o Maquilê Vai avançando o Ren Tomou o tiro do scout E o Fallen Leva o segundo O Codyzera E agora O Fox lá na base C4 está apontando para ele Pode ver se esse round ainda Encontrou o Fallen E o Fallen Não perdoa Acertou o segundo tiro de scout E acaba a corrida dele Ponto da LG É 8 a 3 Acabou por resultar vida Aquele forçado Mas temos aqui Uma situação interessante O Fer junto ao Baller Conseguiu sacar Desculpa De novo O Fallen está com dificuldade Para pegar a C4 no chão Agora ficou de scout Está pesado Está pesado Dele as costas De carregar Bem O Fer teve ali As entries Conseguiu ali 2 kills importantíssimas No início da ronda Aproveitar essa movimentação Os face tentaram rodar Para o B Partindo da desvantagem Como aquele também é soro Não resultou Não resultou Para os face desta vez Com o Fox nas costas Bem que falhou ali O tiro no A Perdão No pito Depois não conseguiu compensar Junto ao Fallen Ainda conseguiu um plant Mas Volt estava na posição O Fallen Não perdoa também 8 a 3 Terceira ronda Para os luminosos Qual a altura já aqui no reino Olha Ô Moreira Eu acho que eu tenho Uma coisa errada Cara Porque eu Eu tinha percebido Antes que a equipe do face Tinha colocado a C4 Na hora que ela plantou a C4 Falou que tinha 35 segundos Para a explosão Então se faz jogar com 35 segundos De C4 Tem que jogar com 45 de round Também E parece que está com 155 de round E com 35 de C4 Isso é Pode ser 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 Poder ser Pode ser Porque a configuração errada Do campeonato Parece que a pantera C4 Tem que ficar de olho nisso Enquanto a gente falava Que era um round Mais Econômico Do equipe do face E a LG conseguiu Limpá-lo Sem problemas Portanto agora É continuar com esta moral Os luminosos Têm que conseguir Surpreender aqui os face Como fez o Fé Como fizeram agora Em round Por Charlie na banana Têm que tentar Descompensar esta equipa Que já vai ali Com um avanço De 8 rondas Já tem o site de ganho Tentar quebrar esta economia da equipe do Face e fechar a equipe do 7 o Face vai chegar agora em direção ao bom site, vamos ficar de ouro para ver se o tempo da C4 de explodir é de 35, vai aparecer aqui no centro da tela 35 segundos então eu acho que está configurado errado, pode ter sido também a regra do campeonato, mas não vejo muito sentido em fazer mudar metade, não aumentar o tempo de round em 10 segundos e não aumentar o tempo da explosão do C4 é verdade, mas também não era isto que eu estava a referir, porque se tu queres surpreender uma equipa não podes surpreender de todos os lados não podes atacar de todos os lados acabaram por puxar na banana e no meio sem grande spam para atrapalhar ali a equipa do Face e eles tranquilíssimos em posições recuadas a limpar a equipa do Luminosity e dar logo o jogo à equipa do Face 9-4 é o resultado desta primeira parte de vida com os Luminosity a voltar às pistolas temos ali uma Swag 7 no Fallen temos o Cold com a M4 guardada, mas de resto está bastante difícil a equipa do Luminosity assentar na partida realmente complicado para a equipe da LG 9-4 para o Face aqui enquanto a equipe do Face agora vai trabalhar mais um round que o Luminosity certamente não ia avançar depois dos rounds anteriores o Fênix olha o dano que o Fê tomou ele tem que sair dali correndo porque vai vim o Molotov a Smoke vai protegê-lo a Molotov acabou sendo errada é o Taco garante agora mais Smoke ele para proteger o Fê mas o JK pode sair tão varado vai da cara e consegue levar ele o Taco vai tentar pensar de volta acertou o tiro na nuca mas não finaliza o jogador a flash agora acaba com o Taco e o Fênix está vendidaço no meio do nada levou o primeiro mas gastou todos os seus disparos para fazer isso a eliminação o Cold sozinho no round não tem o que fazer e o ponto vai ser da equipe do Freeze novamente vai ser 10 a 4 agora e eu vou se eu puder aqui tentar cronometrar quanto tempo que vai ser eu falei que o pessoal aqui parece que o pessoal está a 40 segundos aparecendo para ele pode ser que seja só um bug visual para mim é vida se pudéssemos ver o replay ali do Taco basicamente seria assim ah I need help here exatamente isso completamente perdido ali do Taco flashado não tinha por onde fugir completamente à toa e depois também ali um problema o FNX estava à morça completamente à morça para o site do A ainda assim 10 a 4 para os Faces esta última ronda da vida em que obriga aqui os luminosos a sair todos de CZ é a única coisa que eles podem comprar CZ algum spam para poder trabalhar e lá está é agora é o tudo ou nada para pôr isto numa quinta ronda ou então vai ser bem Serantini na segunda parte é o resultado que o Face está precisando alcançar aqui é um resultado tipo do ADCT do mapa até mesmo quando vence o Pistol os terroristas os CTs conseguem alcançar 11 rounds aqui no inferno o Cold vai escutando ali umas garrafas baterem umas nas outras estava preocupado com uma molotov eu acho que ficou indo para baixo enquanto isso o Cold vai dominando na calma já tem o domínio do tapete o corredor ainda não foi dominado por eles que tinham uma smoke no meio do caminho enquanto eu quero dominar esse meio olha o pezinho mas estão a jogar bem agora os luminosos ali com o spam a tentar bloquear as passagens dos fases tentar como que eles cometam erros para essas 6x que são mortíferas ali com os randes tentavam fazer muito certo o pezinho a tentar puxar por cima da smoke mas sem sucesso olha os contos salvo também nas costas ele e o JK finaliza o taco round perfeito do phase para finalizar aqui para coroar uma excelente primeira metade para a equipe europeia 11x4 por phase excelente resultado para eles é isso houve aqui muitos erros por parte dos luminosos e os phases conseguiram aproveitar esses erros logo a começar pelo pistol aqui é muito importante o pistol avalia a oportunidade com vantagem e com o taco nas costas de pôr o pistol não conseguiram perderam os ecos perderam os by rounds conseguiram ali 5x1 conseguiram voltar a partida cortaram o bonus e o trump não conseguiram segurar mais rondas voltaram aos taka 0 e a economia aí foi sempre 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 a castigar a equipe dos luminosos um erro na primeira ronda que custou muito caro a equipe brasileira olha só avança agora do luminosos de game em direção a esse corredor o JK está esperando aqui pelo taco escondidinho atrás do carro deu a cara efetou o falo vai não foi morto o JK trabalhou bem ele e o Fox para buscar essa eliminação acho que o Fox deu o dano de HE antes enquanto o Fallen foi eliminado pelo JK acelera o passo a LG em direção vamos sitear agora o Maquia vai ser atropilado agora não vai ter trabalho ali para fazer o Maquia nesse round agora são dois jogadores é o Cody e o Phoenix o Cody que vai ter trabalho pela frente encontrou o primeiro com o Faco na mão vai tentar levar os dois mas não consegue e caiu de trás também perde mais um pista luminosa de game e o FaZe vem para conquistar o segundo Pistol para eles nessa partida 12x4 cara e cara eu acho que realmente o FaZe vem sendo todos os salões chaves da partida venceu o Pistol com aquele lance do Maquia no round 3 que foi no round 4 que foi o primeiro armado foi aquele que atrapelaram o o bom site o Taco não conseguiu defender com aquela boa flecha a LG finalmente conseguiu pontuar uma hora num outro armado mas tomaram o round em seguida então realmente os rounds chaves os rounds que mais importam para a equipe o FaZe vem ganhando e a Luminosa não teve nem chance aqui de poder alcançar um financeiro para trabalhar outro problema que eu acho que foi fundamental aqui nesta píssola foi os Luminosa jogaram um pouco separados tentaram juntar aqui com dois jogadores na banana caiu o primeiro ficaram ali ainda a perder bastante tempo que foram rodando assim pelo mapa separados e ok conseguiu plantar a bomba já não é mal mas tive este custo 12-4 para o FaZe acho que agora aparecem um segundo aqui da banana e a LG que vem para um forçado nesse round então apesar de ter plantado esse 4 não vai querer comprar no próximo round armado completo eles vieram com uma Galil aqui na FNX que vai querer abrir mas ele está sozinho vai ser pescado pelo JK conseguiu essa eliminação deixa a galil no chão os jogadores vão se aproximando dela enquanto o Fallen vai ser atropelado derruba o C4 por aqui o JK vai enfrentar os jogadores à distância tomou bastante dano 1 de vida parado pelo Freire agora o Fox também atropelado mas o Freire acabou levando o Koldezer no processo assaltar com a jogada e ele não teve tempo de fazer mais nada ponto da equipe do FaZe 13 a 4 é vida a este ponto da partida erros atrás de erros os Luminossos agora tinham aqui uma Galil nas mãos tinham os Tecnólogos para surpreender faltou aqui uma pop flash junto à zona entre o carro e aquelas caixinhas faltou ali a flash para o FNX aparecer acabou por aí sozinho não houve a trade deu permissão ao Jacob avançar na banana limpar junto o carro e limpar o resto da equipe brasileira isto não pode acontecer não pode acontecer são decisíveis olha só o JK aqui trocando tiro vai ser derrubado pelo Koldezer onde está o REN onde está o Fox na verdade está muito confiante com a equipe do FaZe vai fazendo um jogo sensacional para cima da equipe da Luminossi Gaming a gente tinha falado que até agora a LG não tinha perdido para essa equipe pelo menos com as organizações anteriores tinham vencido e com resultados bastante favoráveis só que dessa vez o jogo virou 14x4 por FaZe excelente mapa deles aqui no inferno está complicado será que a esta altura eu falo prazer porque é que eu não escolhi o trem oh vida 14x4 é muito complicado aqui para os Luminossi tentar recuperar eles que andaram ali forçaram a Galil na segunda ronda tiveram ali uma shot gun na terceira agora vai o Fallen do Tec9 na mão agora é o tudo ou nada para a equipe brasileira já com a altura do Fox o Fox avançou no meio buscou o Fe e continuando lá no corredor o Reign conseguiu derrubar a FNX e foi finalizado pelo Fallen em seguida conseguiu então um estrago já iniciar a equipe do Fe e deixa a equipe da LG bastante lesionada neste momento tem que mencionar aqui que o Fe não está fazendo uma das melhores de suas partidas ele que tinha um retrospecto muito positivo nesse mapa inferno é um dos mapas que ele consegue brilhar mais mas parece que não está sendo o dia dele está perdendo aqui a trocação com os jogadores da Faze que são excelentes jogadores individuais e eles tem feito uns rounds uns cluts ali o Fe não está conseguindo trocar contra eles nesse jogo de hoje não agora avança o JK foi atropelado o Cody segura o primeiro mas olha que avanço do Waze saindo da Smoke consegue dois jogadores o Fallen novamente estava ali para trazer de volta só que agora ele está nesse um contra dois sem formação e sem bombas para trabalhar ele vai marcar no corredor enquanto os dois jogadores vieram aqui pela base CT se o Fallen realmente querer trabalhar a passagem do Bombsite A do Bombsite B ele vai ter dificuldade de chegar até o Bomb e vai ser isso mesmo até aqui numa situação complicada o Fallen porque ele não sabe da posição dos jogadores da Faze que eles estão uns dois aqui bem próximos olha agora o Fallen consegue abrir tudo ali junto com o Fox é deixar aqui por conta aquela lei agora é a oportunidade de rodar para o Bombsite A e é isso que ele está a fazer é 20 segundos aqui o Fallen tem tempo de chegar até o Bombsite A vai tentar surpreender e o Fox acabou procurando demais o Fox acabou custando muito caro isso para a equipe do Faze o Fallen chega até a bomba vai colocá-lo no chão e o Maquilê ainda espera que ele venha no Bombsite B agora sabe que não é para cá o Fallen planta e tem a liberdade de se esconder onde ele quiser a opção foi para vir para dentro da areia é um dos lugares onde o Maquilê deve esperar que ele esteja olha só a He já está calibrada ali para cima do Fallen nossa senhora 7 de HP agora é só mais um peteleco para derrubar o Fallen vai vindo para cima dele o Maquilê tem uma flecha para soltar ainda chegou até a C4 clicou não deu a cara ao Fallen vai acreditar que o jogador não vai defender direto apareceu a bola e consegue garantir 4 kills para o Fallen vence um ponto importante para a equipe do nosso game primeiro armado da segunda metade deles 14 e 5 muito bem aqui Fallen fala a experiência ele que tinha a bomba tinha 2 jogadores pela frente não sabia das posições dele arriscou ali tentar segurar na banana fez um pouco bailado ali apanhou o Fox e depois muito bem a rodar e a jogar com a cabeça sobretudo a cabeça olha o Maquilê olha o Maquilê onde está vai encontrar o Fallen por face conseguiu segurar a passagem consegue derrubar o Maquilê avanço do Fox agora que belo headshot vai para cima do Fênix tira o Fênix da jogada deixa agora opa avanço do Ace tapete recua enquanto isso o JK é derrubado pelo Fallen Ace vai se telefando aqui no meio não esperava o Fer escondido ali atrás do é um chão de carro aquela posição ainda apesar de já não ter um carro naquela região já há muito tempo ainda é eternamente o carro enquanto o Rain vai querer fazer chover com ação do Zé Tiego ele vai encontrar o primeiro jogador aqui pela frente e é derrubado por ele mesmo o Fallen de novo dois rounds consecutivos onde o Fallen levou quatro jogadores adversários dessa vez um nível de dificuldade bem menor que era o round econômico do Fênix é um ronda grande como é que ela tentou surpreender desta vez não teve sucesso aproveitar agora muito bem mais calmo os jogadores luminosity para controlar a ronda está feita a sexta ronda para luminosity mas ainda tem muito caminho para pedalar tem que começar a dar cabo da economia dos face e tem que começar por agora é gostar o Fox não deu certo tinha necessidade do Face eles tinham feito uma smoke mas acabou que a smoke ficou na árvore ali enquanto isso lá no meio o Fênix já derruba na distância encontra o pescado do meio consegue derrubar aqui no meio o Face começa mal esse round o Face começa mal esse round o Luminosity tem oportunidade agora de alcançar esse sétimo ponto e colocar o Face em mais um round econômico mas eles não vão desistir ainda o Easy está aqui bem posicionado agora para marcar tanto o Xuxa quanto o Tapete o Ren rotaciona em direção ao bonsite bem enquanto o JK está esperando por ali eles estão apostando nesse bombe e se o JK for derrubado por aqui eu imagino que o Luminosity não esperaria um segundo jogador desse bonsite mas não é para lá o ataque deles vão entrando nesse meio trabalhando junto a passagem em direção ao bonsite uma jogada mais segura que o Luminosity não consegue a eliminação a distância o Fê derruba o Ace o Ren e o JK vão certamente tentar guardar essas armas o Round tem dono o Round é da Luminosity Gaming vai fazer 14 a 7 é desta vez bastante mais seguro os jogadores Luminosity conseguiram novamente ali a entrar junto à zona da banana conseguiram aproveitar essa vantagem transformá-la num pouco a pouco foram deixando os Face errar ali tentar ver de um lado tentar do outro sem sucesso os Luminosity com a fantástica GameSense aproveitar e vir lentamente aqui para a zona do A limpar junto às zonas do Pit que estava lá o último jogador dos Face no vamosite do A e agora está feita a sétima ronda ainda assim consegui levar o Jacob levar o Lio a Fane X mas Coldz a tratar disso mesmo está feita a ronda para os brasileiros 7 14 ainda assim a favorecer aqui para os Face exatamente então 14 7 o Face consegue guardar uma arma aqui no Rang tira um pouquinho também das amadas do Nost game que sobrevive com dois jogadores no final das contas então eles não conseguiram juntar muito dinheiro mas é importante vencer esse round eles não tem muitos rounds a perder pela frente não tem que ser perfeito agora Flash do Falle para dominar esse corredor Flash foi bem efetuada a GA do adversário não deu muito dano enquanto o Rang olha só tenta marotar tenta marotar na frente ver se o Fenix vai estar esperto o Rang vai descer no recuete toma muito tiro aqui na retaguarda deixa ele com 41 de HP e ele é o único armado o pessoal do Face estava posicionado para fazer uma armadilha no site A e agora aqui o Rang não tinha necessidade de se mostrar ali daquela forma na zona de B mas ainda assim conseguiu ter uma boa leitura se fosse com 41 de vida aí tem sorte mas agora tem que jogar com a sua equipa tem que pensar na equipa e não na jogada individual 14-7 com os brasileiros agora com muita calma eles que estão aqui não querem cair no erro já aconteceu perderem num pistol contra o Static não querem ter o mesmo erro e dar o match point para a equipe outros países em 55 segundos é importante quem sabe nesse round colocar alguém para fazer um trabalho de scout que é avançar é pegar a informação de onde estão os adversários por exemplo se vier aqui no bom site B eu falo e vai perceber que não tem ninguém por enquanto eles estão pegando a informação ainda 40 segundos de round é bastante tempo para trabalhar ele vai abrindo a B para a sua equipe vai chamar o time para rotacionar para esse lado acabou a smoke dar uma cobertura para ele da base CT mas a gente vai passando sem problemas o Fê tem a última smoke da equipe da LG e a B é a opção de ataque da Luminosity Gaming onde não tem ninguém do FaZe e o Rain certamente vai querer guardar a sua arma mais uma vez não vai querer mas até que ponto é porque o Fé está aqui numa boa posição para apanhar os jogadores dos FaZe principalmente o Rain o Fé conseguiu derrubar o Fox o Rain já tirou saída daquela dele e pode querer tirar essa caqueta de sete agora o jogador dos FaZe o Fé tem que ficar ligado já escapou do Daly Waze olha chegando agora o Cold de um lado o JK nas costas tem o outro com a faca na mão querendo fazer dinheiro não vai dar certo ali com o outro Cold estava esperto enquanto o Rain agora é o último jogador do round vai ser muito bom e agora eles não esperam dentro do bom consegue derrubar o FNX vai querer fazer um milagre agora para salvar ai 1.4 leva o segundo o terceiro não vai conseguir ir na o Code o FNX estava ali para dar cobertura nele ponto da Luminous Game 14 fez 8LG lá está a posição do Fer ali evitar que se posicionassem para umas exit kills a equipa dos FaZe muito bem o jogador brasileiro a limpar 3 o Rain ainda assim conseguiu dar ali dano em dois jogadores nada de muito grave porque os Luminous tem algum banco para trabalhar e tem aqui a roda na mão 8-14 os brasileiros tentam voltar à partida a todo custo e olha a posição aqui dos FaZe eles estão fazendo aquele stack no Xuxa jogando no Kogu olha avança agora o Ace teve visão dos jogadores na passagem vai conseguir fazer um estrago a equipa do FaZe segurando muito bem o Luminous Game enquanto agora caem jogadores ali do FaZe vai avançando o FNX em direção ao Bongo foi segurado pelo Smoke mas elevou ainda assim o Rain já sabe onde está o Maquilê dentro da areia posição muito importante enquanto o Jota leva o Fallen e era o C4 o Taco consegue surpreender o Maquilê mas o Maquilê escapa do Chirozeno pulo e agora perde no duelo o Taco para cima dele e é ponto do FaZe novamente match point 15 a 8 e se a equipa do Luminous Game perder esse jogo vai estar na rodada ali na tora já do torneio para um jogo mais tarde e ainda hoje mais uma vez situação no A posição ali no telheiro os dois jogadores do FaZe tiveram a informação o Ray o Ray ai o Ray o Aze conseguiu ficar lá e ainda trocar umas balas o Ray conseguiu fugir logo para o BumSight como é que ele é ganhar posição no Pit a favorecer a equipa do FaZe com a aventura agora do Fox aqui sobre o Fallen olha português consegue dar ali a oportunidade de fechar a partida 15 a 8 a favorecer o FaZe vida é mas o Fênix traz de volta agora o Ray da Smoke levando o Aze boa pescada inicial do Fox para abrir esse round boa devolução do Fênix aqui para deixar ainda tudo igual enquanto o Taco vai acelerando o passo que ele já sai do tapete ele espera alguém aparecer por ali mas vai aparecer por ali a fogo e ele já vai recuando 1 minuto e 5 de round para rodar agora o Ray vai avançar agora para o Xuxi encontrou o Fênix conseguiu atropelar ele vai ter rouco ou não tentou fazer uma flecha acabou sendo castigado o Fênix limpa o Bom Sight e vai poder plantar C4 a equipe do FaZe vai querer caçar ainda será o Fox vai acreditando vai acreditando que eu sou da R.P vai cravar a mina para ver se encontra algum frag fácil mas se por acaso a LG não der a cara provavelmente o FaZe não vai querer trabalhar esse round está cravado ainda o Fox mas o Launch Game não aparece então ponto da Launch Game mais uma vez 15 FaZe 9 para a LG e a LG não vai caçar jogadores é importante guardar pelo menos aí eles não têm economia para perder estas armas é um risco que eles agora não podem correr salientar esta abertura do FNX duas balas perfeitas fazer sua triple kill nesta ronda dar a abertura para o Vom Sight para a equipa brasileira que aproveitaram desta forma para fazer numa ronda e tentar tudo por tudo levar isto ao overtime 9-15 três armas para guardar dois jogadores ali em situação precária que é o Fallen e o Fair mas parece que vai haver ali drops portanto não há grandes problemas mas já está a economia não está muito boa para os Luminosos que têm que evitar ao máximo agora perder jogadores e ganhar todas as rondas aqui para frente para levar isto ao overtime precisa de uma metade perfeita a Luminosos Gain 6 points para o Faze nós estamos acompanhando a DreamHack Zoe Leipzig na Alemanha e este torneio aqui tem 8 equipes muito boas inclusive aqui o Luminosos Gain e o Faze o Render voltou mas foi derrubado logo em seguida é um round forçado o Faze neste momento e eles conseguiram uma boa trocação afinal das contas tirar um dos jogadores ali perder uma Neg7 é uma boa troca para a equipe da Faze claro enquanto eles tomam uma H&M muito muito dana resolvida o sofrido enquanto o Feiro joga fora a K47 do Tapping importante isso para não deixar o Faze recuperar uma melhor para eles no final do round aqui a Lê foca-se lá no meio segurando os jogadores avançando mas não vem ninguém por lá ainda muito passivo os Luminosos nesta altura do campeonato estão com um 4x4 tenho ali o Faire e Fallen já tocados no que diz respeito à vida estão a tentar aqui uma abordagem junto à zona do B tem ali aquele smoke a travar os jogadores brasileiros e aí com o Jacob em boas posições ainda tem algum spam para trabalhar dois flashes para ser exato visto que colocaste agora a Molly mas é para o bom site ver que os brasileiros querem entrar é lá que eles vão tentar surpreender aqui a equipa das Faze e fazer aqui esta uma ronda vamos lá ver se eles conseguem até puxar armas para todos os lados do Faze e olha aí está chegando lá vem a polícia sem segura vou atacar agora e o Waze que molotov efetuado vai atirar ele da BTT que em 18 segundos voltando é só ganhar pouco de tempo o Faze para ganhar esse round o Waze buscou o primeiro o Waze buscou o primeiro o JK leva um segundo vai cair da equipa do Luminous Game tudo nas costas do Cold 10 segundos voltando e não vai conseguir plantar C4 o Waze não permitirá isso acontecer opa permitiu agora o Cold vai levar mais um e aí vira um X2 viável para o Cold faz uma flecha do Cold ele está nessa distância e encontra leva o terceiro Cold e agora o último na frente dele o Maquelele encaixa o disparo e é good game ponto do GG ponto do GG ponto do GG 16 a 9 quase que o Cold era salva mas não deu muito bem o Cold é perigoso nestas tipo de situações mas Maquelele ali com o Sox 7 aquela distância não dá para falhar e lá está 16 a 9 um resultado que na minha opinião surpreendeu mas muito por culpa dos Luminosity deram ali margem cometeram bastantes erros erros atrás de erros atrás de erros nem com o Paus conseguiram reverter essa situação os fez aproveitar muito bem e depois também não esquecer que tivemos ali várias situações de 4kg em vários jogadores não foi só num mas Maquelele tivemos o Waze tivemos o Jacob tivemos o Reino foram várias as situações que permitiram esta vantagem enorme por parte dos faces era aquilo que eu dizia vida sem começar a Interside eu acredito que ganhe o jogo aconteceu meu amigo agora estou na Losser Brackets do Luminosity eles estão na repescagem da fase de grupos perdendo o melhor de 3 eles estariam fora da competição e essa melhor de 3 que vai acontecer lá próximo do final do dia contra os SK deixa eu pegar aqui exatamente o SK já perdeu o jogo deles? é 16-3 6-3? 6-6 ah tá 6 beleza no Minutes e cara olha só que beleza eu sou meio eu meio que discordo de você eu não acho que a Luminosity Game cometeu muitos erros por exemplo é aquele jogo contra o Fnatic que eles cometeram muitos erros perderam pra eles mesmos esse aqui eu acho que teve também bastante mérito da equipe do teve muito mais mérito da equipe do Face nesse aqui do que contra o Fnatic eles venceram os rounds chaves eles conseguiram no pistol 4 kills no Maquilé no segundo round que a Luminosity Game quase venceu o forçado foram 4 kills de outro jogador que não lembro agora quem foi aquele primeiro armado foi muito importante pra equipe do 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 Face eles pegaram o taco despreparado quem sabe foi um erro do taco mas acho que nem tanto porque ele tava na areia e os jogadores fizeram uma flecha pra acabar com ele foi bem jogado mesmo pela equipe do Face e cara depois que você venceu esses primeiros 4 rounds fica muito já difícil pra você e aí começa a entrar um pouco de desespero para o Luminosity Game tentou fazer agressividade pra mudar o jeito de jogar e não deu certo acho que foi realmente esse início muito bom da equipe do do Face que desestabilizou o Luminosity Game nessa partida e mereceu essa vitória certamente mereceu isso é verdade souberam jogar bem souberam surpreender a equipe do Luminosity souberam jogar com a economia que é acima de tudo importantíssima e o resultado está visto 16-9 para os da Face que seguem agora para jogar contra o Javi e agora deixa eu pegar aqui a programação certinha então galera vai ser o seguinte tivemos esse jogo do Luminosity contra o Face aqui às 9 horas às 10 e meia eu deixei aberto para vocês uma votação deixa eu ver como é que está se vocês já votaram vou deixar mais uma vez o link no chat para vocês votarem se vocês ainda não votaram aqui para vocês votarem no próximo confronto opa eita mandei a música mandei a música sem querer não copiou ctrl c vai agora vai mandei certo beleza então deixa seu voto aí então vai ser o próximo jogo que a gente vai transmitir pelo que eu imaginava o Virtus Pro ia vencer e exatamente está acontecendo muito bem o Virtus Pro está na frente além disso tudo temos então ao meio dia partida dos vencedores do grupo A que seja Natus Vincere e Face e às 13h30 teremos a partida do grupo B dos vencedores aí às 15h às 3h da tarde é o próximo jogo do LG LG contra SK Gaming partida eliminatória do grupo A então é isso aí galera nós vamos estar aqui transmitindo para vocês o próximo jogo é com o Lory e mas é isso aí é isso aí